Nossa fé. Presidente, a oposição vai encaminhar o voto não. PT mudou pra não. Não é à toa que o ministro do meio ambiente ou o sinistro do meio ambiente é filiado ao Partido Novo. Essa é uma situação inegociável. O Brasil está perdendo investimentos pelos descuidos, pela irresponsabilidade em tratar a questão do meio ambiente. Respeitando a posição dos colegas que no mérito votaram favorável ao projeto, é uma discussão saudável, faz parte do parlamento, nós respeitamos. Mas devemos unir essa questão irresponsável pensando somente no dinheiro pra setores privados, além de entregar a nossa água, o saneamento, querer aqui destruir o meio ambiente. Eu parabenizo o PSDB e os demais partidos que estão orientando o não e peço aos nobres pares muito cuidado e que prestem atenção nessa emenda e que nos acompanhem no não.